Mano, deixa eu ver se eu ainda consigo Pedalar, querida Faz tempo que a gata não anda de bicicleta Deixe ela com sua boa bicicleta Com seus bons boys Deixe ela que ela tem a chave da cidade, querida Quer queira ou não queira Ai, mano, fazia tempo que eu não andava de bicicleta pela cidade A pobreza bateu aqui de novo, querida Vem que vem, que vem Mulher, deixa eu contar um B.O. pra vocês, mano Eita, tô cansadíssima O médico mandou eu pedalar, mulher Pra ver se... E aí, querida Uhul Pra ver se eu perco alguns quilos Que a gata tá um hipopótamo, minha filha Tô pra matar o boy já Mano, deixa eu então Deixa eu virar pra cá Deixa eu contar o B.O. pra vocês Olha o meu amor Ai Deixa eu respirar Bicha, faz tempo que eu não ando de bicicleta Olha Tô arquejando já Mulher Eu não trouxe nem minha garrafinha Minha boa garrafa de água A pressão vai a mil, querida Mulher Eu não sei nem se eu vou conseguir falar Porque... Bicha Eita, deixa elas Bora lá, mana Uhul, gostoso Gata, então Deixa eu contar Mano, eu não sei na cidade de vocês Mas A palhaçada aqui nessa cidade é grande Eu nunca vi o povo homenagear os outros Oi, meu amor Eu nunca vi se fazer homenage Depois que o povo morre Bicha O povo daqui tem essa mania Né De querer vir com a palhaçada De querer homenagear os outros Depois que morre Querida Não é com essa palhaçada não Pra cima de moar Tá Porque se você vir com essa palhaçada De querer prestar homenagem Amor e carinho Depois que eu parte dessa Do mundo de Osiris Pode nem vir com essa palhaçada, querida Pode se dizer que eu vou estar insatisfeita E eu sou até capaz de levantar do caixão E dar na cara de vocês Entendeu Porque minha filha Se quiser fazer alguma coisa Faça agora Enquanto a gata tá linda E fina aqui Viva Né Agora depois que a gata morre E vem com o negócio de homenagear O homenagear é minha jaca Entendeu Deixe ela Olha lá Mulher Esse povo daqui tem essa palhaçada Olha Morreu um Um boy aqui na cidade Né Muito conhecidinho Olha lá Muito querido Muito conhecido Aí querida Quando tava vivo Eu não vi ninguém Fazendo homenagem Eu não vi ninguém Dizer que gostava Inclusive Até o oportunista Do prefeito Apareceu no velório do Só porque tava lotado de gente Pra se promover Ai né querida Ai Bicho eu tô arquejando Uuuu Deixe ela Que eu não sei nem Se eu não vou partir Daqui pra Ai Bicho eu vou que Nunca mais eu pedalei Tô Ai Tô arquejando Até me cuspindo Toda Gostoso 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 Pode ver Pode ver um macho Pois é gata Não Voltando agora A palhaçada Que é grande Ai Entendeu Então assim Quer fazer homenagem Quer dizer que me ama Quer mandar as coisas Quer fazer alguma coisa Me faz enquanto eu tô viva Querida Porque depois que Depois que a gata Parte dessa Pro mundo de Ziris Né Não vou nem saber Que teve homenagem Pra mim Nem que eu era tão querida Eu fico imaginando Esse povo Quando faz homenagem Assim Que o povo declara Tanto sentimento Que eu não sei de onde Tudo uma Um poço de falsidade Né A pessoa Eu fico pensando A pessoa Parte Gostoso Ai Bicho Olha teu boy Mulher Então vaqueira ali Gata Deixe ela Bicho Eu já andei a cidade Quase Já tô saindo É da cidade já Do centro da cidade Meu hein Pois é querida Quer fazer homenagem Pra gata Faça Enquanto ela tá viva Depois que partir Não adianta não Mano Entendeu Então esse povo Aqui de cidade pequena Tem essa palhaçada De homenagem Aos outros Depois que os outros morrem Pode Gostoso Deixe ela Que ela é barraqueira Folêmica Cheia de opiniões Sou mesmo Não Então assim Quer fazer homenagem Faça Enquanto a gata Tá viva Pra usufruir Da homenagem E saber que realmente Aqui tá gostoso Uhul Oi bebezinho Tudo bem Já vou voltar Não aguento mais não Mulher sério Já deixo Já deixo O joinha De vocês Pra fortalecer O canal Da gata Entendeste Já Quem não segue Segue a gata Aquela Pra poder O youtube Entender Que vocês gostam Do conteúdo Da gata E é isso Pra fechar De chave De ouro Corre lá No instagram Dela Que tá Babado Querida Deixe Ela Até o próximo vídeo Uau Ah 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 Eita Muita